Rodeu em cavalos, em cavalos, saúdo de um lado Luiz Kikin, do outro lado eu convido Jordan Campos Salles, se aproximando, Luiz coloca os cinco papéis aqui dentro Enrolados, e bem enrolado, mais enrolado que o cabelo de zero e trá Tudo bem? Tudo certinho Meu amigo, joada de Luanda, Paraná, cinco, número cinco, cavalo Hollywood, Hollywood Muito obrigado, muito obrigado mesmo, além de oportunado, o profeito que faz, o profeito Está junto ao povo, junto à pasta do peão Obrigado, neném, obrigado Está ali prontinho, o cavaleiro ao joado, o campo Salles ao joadão Cavalo duro, o cavalo maquina, ente o cavalo Rolinho, 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 Capricha Jornal É um rolinho de meu povo, bem bariri, terminando, terminando, terminando a festa do povo Agora só pica, só pica o lençinho, pra enxugar as lágrimas da minha namorada Vendo embora, vendo embora, vendo embora, a melhor e a maior festa do Brasil Só saudades, só esperanças pra o ano que vem, terminando, terminando Obrigado, meu povo, obrigado, autoridade, obrigado, profeito Nenê Porto Lá Obrigado, Tominda Santos, obrigado, Vitório Preário, obrigado, Comissão Estamos indo, estamos indo, estamos indo, estamos indo, sim, para um crapo Salles ao joadão A disputa final está terminada, aqui no povo, guarda a água, muda para ele, ele quer ser campeã, sem paz, sem nada, barbaridade, marido, levanta com ele, levanta, levanta com ele, meu povo! É assim que a disputa final, eu de palmas para o meu povo! O quinto prêmio do nosso amigo, Clarindo Antônio Zanotti, Companhia Limitada. Clarindo Antônio Zanotti, Companhia Limitada, o quinto prêmio em Boisa.